Há jogadores que são conhecidos por suas jogadas icônicas, sendo a sua marca registrada, e as fazem com tanta naturalidade que esbanjam confiança ao fazê-las, ao ponto de soarem como debochada para os seus rivais. Mas temos alguns caras que quando fazem uma jogada que não é o seu forte, acaba chocando a todos, se tornando um evento à parte. E é sobre esses momentos raros que iremos falar no vídeo de hoje. Salve humanos, vendedores do Basque, meu nome é Vinícius, e sejam todos bem-vindos ao canal. Há alguns jogadores que por limitação ou característica de jogo, sempre fazem as mesmas jogadas, e quando fogem desse padrão, levam todos ao delírio. Afinal, provavelmente estão vendo um momento raro diante dos seus olhos. Claro que fugir do padrão nem sempre é algo para se comemorar, ainda mais em coisas cotidianas. E muitos jogadores, por excesso de confiança, já fizeram seu time sofrer, para a alegria dos seus rivais. Mas algo que nunca muda para a felicidade do fã de esporte é a Centauro. Pois lá você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. Outro padrão que eu adoro é quando você já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais pato e curiosidades da NBA. Agora sim, sem mais enrolação, solta a vieta e bora para o vídeo. Momentes enterradas e inusitadas. O nível de atletismo da NBA é realmente muito alto, onde até mesmo os baixinhos são capazes de enterrar, tendo Nate Robson como um dos maiores tankers da liga. Porém temos alguns caras que mesmo sendo relativamente altos, tem dificuldades para fazer isso. E o Steph Curry é um dos jogadores que já tentou enterrar algumas vezes, mas falhou miseravelmente em algumas ocasiões, tendo uma bem vexatória em seu currículo. Apesar de ter virado man, isso não o impediu de continuar tentando. Sendo que no All-Star Game, onde mostrou para o mundo seu domínio com arremesso de 3 pontos, ele também surpreendeu por fazer o Weepen sábio. De verdade seja dita, ele consegue sim enterrar, mas visivelmente não é o seu forte. Onde das vezes que o fez, nitidamente deu para ver que fez um baita de um esforço para isso. Tanto que a que deu contra o Kings foi tão inesperada, que chocou até mesmo ele. E o Gary Irving é conhecido por fazer suas estilosas bandejas, que muitas vezes são mais bonitas do que uma enterrada. Por isso raramente as faz. Até porque das poucas vezes que tentou, não foi lá essas coisas. E mesmo quando tem oportunidade, ele prefere não fazer. Então imagina o choque foi vê-lo posterizando o seu marcador sem dó nenhuma. E seguindo essa lista de armadores que até conseguem enterrar, mas preferem não fazer, temos o Chris Paul, que tem motivos de sobra para nunca mais tentar, após ser surpreendido por outro baixinho. Mas nesse All-Star Game de 2021 foi realmente um dia de milagres acontecerem. E com o passe mágico do Kern, ele levou todos ao delírio. Geralmente, grandalhões diferenciados. Os jogadores que tem mais de 2,10 metros de altura, naturalmente são mais limitados no controle de bola. E podemos ver a sua dificuldade quando eles puxam contra-ataque. Serão algo bem engraçado de se ver. E por esse motivo, não há nenhuma cobrança para que sejam habilidosos nesse quesito. Assim como seus marcadores não esperam grandes coisas deles. E foi aí que o Count Onitao os surpreendeu. O que torna essa jogada tão inacreditável, é que por mais que o Astro de Minnesota seja muito ágil, esse crossover parece ter sido feito por um armador de elite, que mandou o pivô do Denver para longe. E o Nicole Lockett é o outro jogador que vira e mexe e aparece nos highlights da semana, por suas belas assistências. Já que a estética em suas finalizações parece não existir, pois ele tem um estilo de jogo bem desengonçado. Por isso, deixou todos de queixo no chão quando fez essa infiltração. E outro cara que é inimigo da estética é o Javale McGee, que tem como característica fazer pontos bem sofridos no post. Mas contra o Celtics, ele puxou um contra-ataque à la Carrier. E os pivôs exibindo esse controle de bola fora do comum, realmente é algo raro. Mas um grandalhão mostrando um excelente ball hander só é superado por um chutando de três. Tanto que alguns defensores nem vão para a marcação. E foi aí que o Tackle Fall levou todos ao delírio. Um jogador de 2,29m de altura, apesar de ser bem carismático e razoavelmente ágil para alguém do seu tamanho, quase todas as suas cestas na carreira foram feitas no garrafão. Por isso, ninguém acreditou que ele ia arremessar, tampouco que ia matar a bola. Outro cara que se enquadra como um grandalhão, pelo fato de ser o maior armador da NBA atualmente, que é o Ben Simmons, um playmaker de elite, tendo uma visão de jogo incrível, mas que já virou meme, pelo quão ruim é o seu arremesso. Por isso, virou um evento à parte quando fez essa jogada. Momentes confiantes até demais. Em momentos de pressão, muitos jogadores partem para suas jogadas de segurança. E alguns são famosos por nesses momentos baterem no peito e resolver a parada. E atualmente, o terror de qualquer time nos momentos críticos é o Demi Lillard, que é um dos maiores clãs da história da NBA, tendo algumas cestas surreais em seu currículo, e contra o Orlando, mostrou uma confiança inigualável. Todos sabem que o Demi Lillard, nesses momentos, é muito frio, mas parece que nessa jogada, ele esfriou até demais. Mas pra sorte dele, o seu time tava com uma larga vantagem. Outro cara que gera uma expectativa em seus fãs é o Steph Curry quando arremessa de três. E por ter um histórico de cestas bizarras, até mesmo seus rivais, já sabem que com ele tudo é possível. E quando estava em sua arena e arremessou, todos já levantaram para comemorar com ele. Claro que o astro do Golden State em sua carreira já deu alguns airballs, mas esse foi tão inesperado que a sua própria torcida começou a rir. E ele entrou no clima junto. Como eu já falei, o Curry Lillard é um gênio quando se trata de fazer belas bandejas, mostrando um domínio e plasticidade que poucos têm, sendo muito acrobático, fazendo milagre em alguns. E contra o Bucks, ele impressionou mais uma vez. Claro que todos ficaram impressionados com o quão mal ele calibrou esse finger roll. E até mesmo seus companheiros de time caíram na risada. E ele teve que dar o braço a torcer nessa. Agora, se tem um cara que tem a fama de ser um clutch e um exímio finalizador, esse cara é o LeBron James, que já fez inúmeras bandejas sendo bem marcado e contestado. Assim como tem um longo histórico de cestas decisivas. Mas o que rolou em Washington foi inacreditável. Esse erro foi um combo de frustração e humilhação, pois além de perder uma bandeja que já tinha tirado o seu marcador da jogada, essa cesta também daria vitória para o seu time. E isso justifica sua cara de desolação. Comentos extra quadra. Se engana quem pensa que os jogadores conseguem surpreender somente dentro de quadra, pois o Nicole Elkitti conseguiu fazer uma simples entrevista de pós-game um verdadeiro meme. Assim como nos intervalos, também podem acontecer coisas fora do padrão. Onde, em uma gincana, após um torcedor conseguir matar uma bola do meio da quadra e levar 75 mil dólares para casa, simplesmente do nada, isso aconteceu. E até mesmo os mascotes da NBA já proporcionaram momentos inusitados. E ao invés de animar e entreter os fãs, como já estamos acostumados a vê-los, o The Coyotes teve uma missão incomum ao salvar o dia de um mocego travesso. E não existe nada mais padrão do que a qualidade e organização que a NBA oferece aos fãs na arena, sendo uma experiência única de entretenimento e basquete. E mesmo que de vez em quando haja um imprevisto, nada se compara ao que rolou em 95 na arena dos Spurs. Ninguém jamais ia esperar sair todo molhado de um jogo de basquete. Tão pouco que era possível ver uma quadra alagada. Então, para todos que estavam acostumados a ver uma NBA organizada, nesse dia, havia um momento totalmente diferente. E se você ficou curioso para saber de outros momentos inusitados da NBA, saiba que aqui no canal eu tenho dois vídeos que falo sobre isso, onde vou deixar um link aqui na descrição e um cardzinho aqui, para depois você dar um check. Galera, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso faz com que o YouTube entregue nosso conteúdo para mais fãs de basquete. E se for por aqui, mano, aproveita e já se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos achos no skype que estão aparecendo aqui na tela. E falou! E falou!